O caso de agora é numa fazenda, eu não sei se a criatura que a gente vai enfrentar é um homem ou uma mulher, porque ela tem tetas, mas tem cara de homem, então eu não entendi, pode ser um homem de tetas. E vamos conhecer isso aqui agora, a gente da famosa agência DLS de exorcismo, vamos exorcizar mais um. É, e o DLS não tá aqui, né, porque... Não, ele é o nosso chefe, ele tá de terno sentado lá. É, o DLS que mandou a missão. Cara, eu acho que já tá, porque... Chegamos. Nossa, como é o baixinho, quem é o baixinho aqui? É o sim. Ah, não, eu tinha que ser você. Olha lá o menino, olha lá, olha lá, aponta pra ele rir, aponta pra ele rir. Olha o pigmeu aí, tem outro pigmeu aqui, ó. Nossa, vocês são duro pequenininho. Nossa, o aquário é pequenininho. Você tá se achando, né? Ah, tá, não é, que é um buraco. Eu sou quem? Burro. Tá, vambora, vambora, vambora. Ó, a gente veio nessa fazenda aqui. A galinha é muito difícil de pegar, eu tô tentando pegar ela. Não, não, não precisa pegar a galinha, não. Ó, seguinte, aqui teve alguns assassinatos. Caraca, velho, ainda bem que eu sou uma pessoa renovada, hein. Muita treta. Caraca, velho, ainda bem que eu sou uma nova pessoa. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas por que que o control pula? Não era pro control agachar? É o espaço, é o espaço. Eu acho que não tem agachar. Ah, não tem agachar. Ai! Ah, ô, gente, calma, gente, espera aí, espera aí. Ah, eu tô mais desse lado. Eu só bati na porta um pouquinho mais forte. Quem quebrou que paga, hein. Pera, pera, que eu tô indo, pera, que eu tô atrás, aguenta aí. Mas como é que você pulou assim? Ah, não, você não pulou. Não, é, tem um portãozinho ali. Não dá pra pular a cerca, velho, olha lá, não dá pra pular. Eu queria pular a cerca. Olha só isso aí que eu vou ligar pra pular a cerca. Não, não, pular a cerca no jogo, amor, te amo, velho. Morre piadas 2020, hein. Vai lá. Eu não vou entrar primeiro, não, sai fora. Já vai, que tá gravado. Cara, relaxa, eu tenho coragem. Deixa que o mais alto entra primeiro. Olha só, primeira vez na vida que eu praticamente bato a cabeça aqui. Aqui, eu olhei aqui, eu olhei aqui, eu olhei aqui, ó. Não sei o que lhe aconteceu. Ela mudou, ela inuqueceu. Ela está a comer tudo. Ela inuqueceu, ela está a comer tudo. Joy. Joy. Dá pra fazer uma bela letra, hein. É, então, ela... Viu, eu falei que era uma mulher, cara. Ela mudou, ela inuqueceu. Eita, a porta aqui tá... Vou botar uma musiquinha aqui pra acalmar, né? Ah, não, não pode, direito ou não. É, vai que dá... Mas poderia ser um cara mesmo, né? Um cara com... Como é que é a audiência da teta? Ai, caralho. Ai! Não toca a porra do piano, namico! Cacete, cara! Estão se assustando muito fácil, velho. Ó, Aquário, você já não aprendeu que você não sabe tocar piano. Tem um figur do Artorias aqui, ô, Heitor. É, pois é. Ô, gente, o que é aquilo ali lá fora? O quê? Uma lua? É o pai do Heitor vindo visitar. É um moinho, é um moinho. Ah, caralho, cara. Não tinha nada, cara. Babaca, velho. Ó, dá pra pegar umas panelas aqui. Ó, tia, tinha um papel aqui na entrada da casa, aqui, ó. Não vas para o celeiro. Ela desapareceu. Os miúdos desapareceram. Não tenho nada por que viver. Vou usar-me com isco... O que é isco? Para emboscá-la no celeiro. Pô, pera, pera, pera. Vem aqui que tá escutando um barulho daqui, ó. Onde eu tô. Tá pra cáizinho. Aqui pra trás, Heitor. Onde? Tic-tac, tic-tac. Não, não, ó. Puta. Eu peguei uma panela. É, eu sei, é. Tá todo mundo com a panela na mão. Tá, mano, é o Sink se ligando e apagando a lanterna, velho? É, é o Sink se ligando. Não, não sou eu, não sou eu. É, sim, cala a boca. Ah, o botão direito... Eita. Ai, gente, parada aqui. É que eu tô tentando puxar a panela. Ó, eu já entrei na casa primeiro. Eu não vou no celeiro agora primeiro. Vai, quem é que vai no celeiro? Antes de sair, vamos no segundo andar. Não, pera aí, pera aí. É verdade. Perdi as chaves do estábulo. Não consigo encontrar. Voltei de usar o alicate, ó. A carinha, a carinha, o jogo. O alicate apareceu no direito. Ah, para o celeiro. Ah, tá. Você sabe por que está todo mundo com panela na mão, né, hoje? Por que aí? É, cara, de furo. É que quando o fantasma aparecer, a gente pá nela. Humor piada, 2020. Olha, eu peguei o alicate, peguei o alicate, peguei o alicate. Ó, o canal tem uma fuga, hein. Vou ler aqui o documento dela. Não fui eu. Cuidar de galinhas criadas ao ar livre. Correr por todo lado são difíceis de adivinhar. Às vezes, imagina me bater nelas com uma frigideira, Karen. Ah, é para bater nas galinhas com a frigideira. Nossa, gênio, Aquário. Uou. Uou. Tem mais coisa para cá. Nossa, como ele é astuto e ligeiro, né? Muito sagrado esse... Mano, olha só. É a primeira vez que eu bato com a testa nas coisas quando eu entro, mano. É legal ser alto. Nossa, tem um monte de negócio aqui. Nossa, gosta de uma verde, né, meu? Olha lá. Que nojo. Banheiro, cara. Tem mais coisa para você ler aqui, ó. Onde? Onde? Ih, está vencido. Lê ali. Ah, voce. Caralho, que isso? Ah, voce. Olha lá, aquela porra. Olha lá. Ah, ela está vindo para casa, velho. Está vindo para cá, velho. Ele está vindo para casa. É, a avó deu minha velha bugiganga há muito tempo. Ela disse que pode ativar a magia do moinho se for necessário. Deveria estar a ficar maluca. Guardeia no sótão, Karen. Gente, Karen, vocês estão aí. Tem aqui, tem mais livro aqui, ó. Ah, eu não vou ler isso não. Demônio, está vindo? Não, está vindo não. Já está sem, Fê. Já tem uma... Mano, para enfrentar o demônio, precisamos de conhecimento e para desligar essa porra dessa lanterna, velho. Ah, tá. Eu vou ficar também. É o nosso peraço. Vamos pensar que a gente está numa rave aqui, Karen. Vamos chamar... Oh, está vindo, está vindo, está vindo. O bicho já está dentro da casa. Não, está nada, pô. Tá, tá. Eu estou escutando ele gemer. Ele está lá embaixo. Então vamos para cima. Eu vou para cima. Aqui está C. Oh, se esconde aqui em casa, Heitor. Onde? Tem o santinho aqui, ó, da avó. Aí, ó, pega o santinho. Peguei o santo. É, dá para pegar, dá para pegar. Caralho. Que santo, que santo? Onde? Pegaram já? Aí, ó. Peguei, pegou um aqui. O monstro é forte, talvez haja alguma coisa para enfraquecer, velho. Não tem nada aqui para mim. Pega, porra, do santinho, velho. Não tem nada aqui para mim. Vem, eu sou isso aqui. Eu estou pensando em Z para marcar. Não tem nada, cara. Não tem santo nenhum. Vocês são todos loucos. Não, o Z não marca, né, ele está vindo para o outro jogo. Então, ele que fica aí. A gente que enfraquece o bicho, então. É, eu estou com o alicate, gente. Eu peguei o alicate. Não, ele que vai para cima. Ah, por causa que ele está com o alicate, talvez. Eu estou com a panela na mão? Parece que está churro. Está com a panela na mão. Mano, está indo no demônio. Eu não vou, não. Está indo no demônio. Eu tenho que entregar a panela para ela, igual a boneca lá? Talvez seja só o santo, ué. Vai afastar ela. Ela deve estar muito indignada lá. Essa fiação. Ai, ai. Vai te fuder, velho. Vai te fuder. Vai te fuder, velho. Eu dei cac, mano. Eu dei cac, mano. Eu dei terror em live, ele aí. Caralho, quase enrolou fio aqui, mano. Mano, eu estou sentindo como se tivesse algo no meu cangote, está ligado? Ó, dá para sair, dá para sair, dá para sair, velho. Pause sem frio. Aqui, 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 ó. Cadê o Sinks? Sinks, Sinks, Sinks. Ah, está aqui, está aqui, está aqui. O que foi, velho? Estou aqui, mano. Inglês, espanhol, é Sinks. Vamos no moinho, vamos no moinho, vamos no moinho. O voz está muito alta, velho. Vamos no moinho, vamos no moinho. Deixou o louco na casa. É um cemitério, velho. Volta lá, Acário. Ah, mas está muito de boa, hein. Ó, aqui tem uma escada, aqui tem uma escada. Subi a escadinha da rua. Aí, ó, usei, usei o alicate, usei o alicate, quebrei. Ah, vale mais. Ai, 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 porra essa, velho. É a fada, é a bênção, bênção do DLS para a gente. Será que ela não pode vir? Está a fada, estátua. Não consigo fazer nada nessa estátua aqui. É, não tem nada ainda, por enquanto. Será que a gente correr para cá enquanto ela estiver perseguindo a gente? É, talvez seja isso, talvez seja isso. Ou só vai ser uma forma mais rápida de matar a gente, né? É verdade, quer dizer, às vezes não. É, pode ser também. Pode, não, a gente tem que trazer o que tiver que trazer para cá, talvez. É, pode ser que aí seja tipo a fornalha, né? É vocês, mano. Calma. Ô, galera, calma. Tem outro ali, ó. O código mostra, o código mostra. Não, peraí, velho, não vamos separar, não. Vamos, 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 vamos. Juntos somos mais fortes. Juntos a gente vai para cada um, para um canto, quero ver ela pegar todo mundo. Estratégia. Ah, sério, velho, para. Já está todo caralho. Calma, gente, eu queria ir para ele para a esquerda, gente. Vocês não querem ver o que tem ali para a esquerda, não? É, vamos ver o que tem na esquerda ali, pô. Caralho, escutei um barulho da casa ali. Vamos lá, estou dando a volta aqui, vamos lá, vamos lá. Olha aí, caralho, Lili. O que foi? Está ali na frente, está comendo a galinha. Aonde, velho? Aqui na minha frente. Aqui, aqui. Aqui, aonde? Passou, 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 passou mesmo. Passou mesmo. Ela saiu com a galinha. Não, mentira. Não é mentira. Mentira. Não é mentira, não é mentira. Para, joga o bagulho direito, mano. Não é mentira, velho. Bota a vida aqui atrás da gente, olha lá. Ela está atrás, ela está bem, caramba. Olha lá, calma, 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 ela está indo lá para a casa, olha lá. Ela está indo para a casa, olha lá. Mano, eu não estou vendo nada, velho. Ela está vindo para cá, ela está vindo para cá, ela está vindo para cá. Não, está não. Está sim, está sim, está sim. Cara, não é possível, velho. Não é possível, velho. Eu vou subir. Ai, agora eu vi um... Está na porta, está na porta. Cadê vocês, velho? Cadê vocês, mano? Eita, porra. O que foi isso? Nossa. Ai, caralho. Aí, estou. Ela está comendo aí, estou. Ai, eu já morri, velho. É muito rápido, velho. Ai, não. Ai, comeu quem agora? Eu. Cadê você? Oi? Estou à sua frente. Não, eu sou eu. Vocês estão entendendo. A gente estava no último, né? Estava no último. Olha o Heitor aqui. Ai, tudo bom? Ai, que dor. Ai, ai, ai. Será que tem que voltar lá? Será que tem que voltar lá no santo? Tem que se purificar lá no santo, eu acho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Os Ziggs conseguiam fugir esse arrombado? Nossa, que pilantra. Ah, gente, eu perdi o alicate, velho. O alicate você não perdeu quando você quebrou, cortou a porta? Não, não. Continua comigo, continua comigo. Caralho, que susto, mano. Então, tipo, você perdeu as chaves quando virava a boneca. Cara, do nada, do nada. Ele dá uns gritos lá bizarros e sai correndo, velho. Cadê os Zings? Eu acho que os Zings morreu, velho. Ah, mas tá muito de boa, hein? Ah, mas peraí, será que a gente tem que matar as galinhas e dar a galinha pro cara, então? Ah, eu acho que a galinha que acalmou ele, a gente tem que dar panelada. Eu acho que tem que dar panelada nas galinhas. Por que falou que ele ficava com vontade de comer aqui? É, não, faz sentido, porque ele tava comendo a galinha. Ela tava comendo, é ela? Por que a gente tá falando dele toda hora? É ela? Nossa, parece que é ele. Usou o FaceApp, então. É, usou o FaceApp, nitidamente. É, parece ele, parece ele, mas é ela. Ah, o negócio tá girando aqui, ó. Toma um banho aí, vai. Toma um banho pra ver. Aí, eu voltei! Ai, gente, eu toquei! Era isso mesmo! Volta, 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 volta. Ah, você tem que me esconder aqui, a merda se tá aqui, você tem que me esconder aqui, nós iria ter. Me conta do seu lugar infeliz, né? Olha, ela tá aqui, ela tá aqui de novo, ela tá aqui de novo. Tá aqui de novo, tá aqui de novo, tá aqui de novo, tá aqui de novo. Vai, vamos pegar a galinha. Eu vou lá pegar a galinha, vou lá pegar a galinha. Mão, papa. Nossa, deu uma panelada na galinha. Ô, tá indo atrás de vocês aí, tá indo atrás de vocês. Ai, eu não sei nada, não mais, velho. Tinha um loco pulando aqui atrás de mim, velho. Ó, ele veio atrás de mim, ó. Aí, dá pro bicho, dá pro bicho. Olha que rápido, mano. Como é que eu dou o item, como é que eu dou o item, como é que eu dou o item? Pega a galinha, ó, tá comendo na galinha. Tá comendo na galinha, dá automática, ele dá automática. Tá comendo na galinha, tá comendo na galinha, tá comendo na galinha. Tão pra lá, tão pra lá. Eu preciso pegar outra galinha. Cara, mas o que a gente tem que fazer agora? Caralho, que susto, eu não vi que você tava atrás de mim. Ah, a porta tá trancada aqui, velho. Nossa, caralho. Ai, tirou a mozinha! Ai, sai de mim! Ai, que eu não me botei no lugar feliz. Onde bate na galinha, meu Deus? Ô, galera, mano... Você tem que vir se purificar, sim. Não, eu não fui pego, não. Eu fui pego, tem que dar mó volta, velho. Eu venci o caminho. Ai, eu tô aqui! Ué, aconteceu. Ah, o que? Morremos? Ah, acho que acabou o tempo. Ah! Tem tempo. Estão todos demasiadamente fracos. É, provavelmente. Apareceu escrito. Ah, não acredito. Mas eu não fui pego. É, mas foram quatro, né? Então, pode ser que o jogo tenha contado. Ah, pilantra, velho. Tá, não, pera, pera, pera. A gente manjou, a gente manjou. Outro. Outro.